Eu agora olhei de relance, eu pensei assim, mas peraí, é Chico ou é Chica que tá aqui do meu lado? Ô Chico, explica pra gente isso, pro pessoal entender que eu não tô sendo idiota com você. Eu tava procurando aqui minha máscara pra... Ah, vou botar uma qualquer. Bota uma. Ó, vou botar máscara pra você ver se eu poderia ser confundido com uma mulher. Olha que doideira isso. Olha, tirando a barba. Você acha? Poderia? Claro, gente. Tá a cara da Marlene Matos. Ah, ele tá a cara da Marlene Matos. Oi, Chico. Explica aí. Eu sou muito confundido com mulher. Que loucura. Todos os dias, em qualquer lugar, me barram no banheiro do aeroporto, eu vou entrar, senhora, não, aqui não. E tal. Olha que loucura isso. É verdade. Mas isso sem máscara? Não, isso com máscara, porque a gente tá num período de máscara, né? Mas antes disso? Antes já acontecia, começou a acontecer... Bom, eu sou o sétimo filho de uma família de sete. São cinco irmãs e eu tenho um irmão que é 15 anos mais velho que eu. Eu sou o caçula. Eu andava de mão assim com a minha irmã imediatamente mais velha que eu. E as pessoas lá em Catoleto Rocha sempre falavam, Ai, como são lindas essas meninas de Dona Etelvina. E eu não dizia nada. Minha irmã já dizia, ele é meu irmão. Tipo, me defendendo. Eu era cabeludinho, né? Aí eu já em São Paulo, paquerando com uma moça, Tata Fernandes. Paquerando não. Eu paquerava com ela. Ela não paquerava comigo. Eu tava afim num Serca Lourenço. Danado. E ela não queria nada comigo. Uma sexta-feira, já assim, cinco e meia da tarde, eu falei, vamos embora. Eu morava em Santo Amaro, no bairro. E aí, saí e fui pra parada do ônibus. Quase seis horas, assim, da tarde. Lá vem um cara assim. Aí eu disse, Boa tarde. Eu disse, Boa tarde. Eu disse, O que é que uma pessoa como você faz na parada do ônibus nessa hora? Eu educadamente disse, Eu espero o ônibus. E aí ele disse, Sem querer me excluir, sem querer ser indiscreto. Posso perguntar, assim, o que é que você faz? Com o que é que você trabalha? Aí eu falei, Eu trabalho com música. Ele disse, Logo vi, trata-se de uma pessoa com muita sensibilidade. E você ainda não tinha entendido? Eu tinha, eu tinha, porque já acontecia, né? Ele tava com o olhar muito pós-massagem, né? Ele tava com o olhar muito exalando sexualidade. Eles logo vi que se tratava de uma pessoa muito sensível, uma alma delicada nesse mundo, tão duro e cruel. E eu, por educação, perguntei, E você? Faz o quê? Tu também deu corda. Deu super corda. Conversando. Deixa eu ver até onde vai, né? Aí o cara disse, Eu sou estilista, eu desenho roupas, modista eu sou, né? Eu falei, Ah, que legal. Ele disse, Inclusive, agora estou desenhando uma coleção primavera-verão, fazendo um duas peças, que eu acho que vai ficar muito bem assim em você. Aí, um duas peças em mim, eu dei um saltinho assim pra trás pra ele não pegar nos meus seios, né? E eu disse, Você acha mesmo? Ele deu aquela pausadinha. Aí, tenho certeza, a minha salvação é que lá vinha o socorro, literalmente, o ônibus, que fazia a linha Lapa, socorro. Ah, meu ônibus, o senhor desculpa, tal, né? Subiu, o homem subiu atrás. Eita, porra. Ele gostou de Chica. E todo animadão. E atrás, eu digo, agora eu sei o que passam as mulheres. Aí, paguei a roleta, porque a gente entrava por trás assim, paguei. E tinha uma pessoa sentada no corredor e um lugar vago na janela. Eu, de graça a Deus, me sentei ali na janela e a outra pessoa ficou aqui meio de anteparo, né? E o caba ficou assim, segurado no ferro, no ferro do ônibus, né? E você sentado ali. E se balançando e olhando pra mim, né? E aí, alguém puxou a... Cordinha. A cordinha tava ali, saímos, Alfonso Bovera, doutor Arnaldo, descendo o Cardeal Arco Verde. A minha casa dela era daqui a uma hora e meia ainda. Você saltou logo. Alguém puxou, eu digo, puxa, daí eu parei. Aí o caba, ei, sei que... E o Anduzino ia embora, aí eu disse, ah, meu Deus do céu, vou pegar outro Anduzino. E ele foi-se embora. Que loucura! Outra vez eu fui ver uma peça de Antônio Nóbrega, que é um artista pernambucano maravilhoso, que agora até fez 70 anos. Eu tava de novo paquerando com uma paulista, Ana Pupo, maravilhosa, linda. E aí eu disse, ah, vou levar a Ana Pupo pra conhecer um pouco da cultura do meu... da minha região. Sei que cultura que você queria. Uma peça de Antônio Nóbrega e tal, né? Aí aquele teatro lotado de paulistas, homens, mulheres, eu vestido com uma camisa social branca, abutuada aqui, uma calça social, sapato social, Ana Pupo do lado. E aí Antônio Nóbrega, no personagem Tonheta, vem oferecer um lindo corte de tecido para uma dama fazer um belíssimo vestido. Lá puxa ele, dá uma linha dele, sai desenrolando assim como se fosse um negócio sem fim. Aí chega assim na minha frente e diz, ah, senhorita, gostaria de comprar um lindo corte de tecido para fazer um magnífico vestido. Aí eu disse, pode ser, mas não é senhorita. Aí ele deu um passo pra trás e de novo um pra frente. A senhora gostaria. Ai! Aí eu disse, pode ser, mas também não é senhora. Aí ele ficou assim um pouco chateado, dobrou o negócio o pano assim. Aí eu disse, escute aqui, a gente vai parar meu espetáculo pra gente ficar discutindo o seu estado civil. Aí eu falei, não é o estado civil que a gente tá discutindo. E a plateia já tava se mijando de rir, né? Gente! E ele não sacou. E aí ele falou, se a senhora não quer comprar, eu vou vender pra outra pessoa. E foi pra outra pessoa. A senhorita gostaria de comprar um lindo corte de tecido. depois, eu ainda não tinha disco, não era conhecido em nada. Aí eu encontrei com ele na calçada da TV Gazeta em São Paulo. E aí ele, Chico César, Pernambuco, Paraíba, que coisa linda, Estados Irmãos, não sei o que e tal. Aí eu disse, não, Briga, a gente já se conhece. Ele já lhe viu pelo brincante, assim e tal. Aí eu falei, não! Eu sou aquela senhora! Aí eu falei, lembra que você teve um problema no espetáculo, assim, que eu queria vender um corte de tecido e a mulher ficou assim, meio... Aí ele começou a me olhar, me olhar e disse, Chico, não me diga. Você era aquela mulher. Aí ele disse, eu acho que você tem uma carinha de lua, mas como eu posso ter confundido você?